Meu nome não tem acento, é Fabio. Mas quem que fez isso? Foi Faustão que colocou Fabio? Porque ele faz isso, ele muda o nome das pessoas de batismo. Eu sei que alguém botou acento e oficializou, mas o meu nome não tem acento. Mas você queria que ele chamasse de Fabio? Não, é, mas talvez seja um jeito das pessoas... Talvez seja o que sua mãe definiu. É, porque de fato não tem acento. Mas você nunca falou, galera, tudo bom, eu sei que passaram 25 anos, mas assim, não tem acento meu nome. Então, meu nome não tem acento, meu nome não é Johnny e meu nome não tem acento. É Fabio? Sem acento. Assunção? Pinto. Você não usa muito esse pinto? O pinto na arte eu não uso. Ah, tem que usar mais, gente. Você tem orgulho desse pinto? Tenho muito orgulho desse pinto, mas eu estou esperando o projeto certo. Lógico, tem que mostrar esse pinto. Valorizar, né? Claro, valorizar o pinto é sempre importante. Se você não valorizar seu pinto, ninguém vai valorizar. Eu já fiz até teste, mas não fechei grana. Bacana. Não, lógico, seu pinto tem que ter critério. É, eu acho, né? O que é isso? Tem que ter critério. Você se assiste e me assiste? Sacanagem, você se assiste? Você gosta de assistir? Eu te assisto mais do que me assisto. Você tem um processo muito louco, criativo. E existem uma coisa de perfume, eu uso o mesmo perfume. Debra Seco só grava sem calcinha. Sacanagem. Não, mas você tem alguma... Essa série que eu estou fazendo agora, que chama Fim, da Fernanda Torres, eu tenho uma inspiração em Chico Buarque para essa personagem. Eu realmente não tenho essa coisa de ficar pendurando coisas, não tenho, mas eu botei uma foto do Chico no meu banheiro, por mais estranho que pareça, mas eu botei uma foto do Chico. Tem que avisar para ele que é coisa de trabalho, né? Se alguém chegar lá e fala, Chico, sabe que Fábio Assunção tem uma foto na porta do banheiro e ele faz tudo olhando para você. Agora, também é muito fácil fazer sucesso, muito fácil mais ou menos, mas sendo o protagonista. Então eu vou te dar falas de coadjuvantes, eu quero que você faça bem essas falas de coadjuvantes. A fala é, senhora, eu trouxe teu café. Senhora, eu trouxe seu café. Sim, essa mulher tem uma urgência. É, ela tem uma urgência. Senhora, eu trouxe seu café. Você foi demitida dessa imprensa, mas sim. Ligue telefone para a senhora, senhora. Telefone para a senhora, senhora. Pois ela na idade dela, para ela saber que ela é uma velha. Você só entra, tá, tipo assim, André Beltrão, Fernanda Torres, Fernandona, chorando terra ali, você fala, com licença, poderia me informar a hora? Eu podia tirar um lenço. Isso. A senhora poderia me informar as horas? Tá vendo? Por isso ser coadjuvante, tem que ser coadjuvante mesmo, porque o Fábio está mostrando para vocês, porque a culpa é de vocês, que poderiam ter feito bem essa frase. Você gosta daqueles atores, sabe aqueles atores que você está fazendo cena, ele está te dirigindo, e você fala, pô, cara, não faz assim não, sabe? Humberto Martins, veste a camisa, cara. Depende de quem, né? Mas você aceita uma crítica? Por exemplo, minha? Aceito. Que sou uma pessoa renomada, que já fiz meu nome no mercado? Aceito. Aceito. Esse é o quadro Toca de Brothers. Eu tenho algumas lembranças suas, príncipe? Não. Não? Tá. Recebas, por favor. Isso é muito bom. Você fez com ironia ser muito bom, né? Eu não. Fábio, eu estou te achando com pouca base. Sobre o eixo, ó. Tá. Aqui, o teu cóccix também fala. Se eu estiver com uma grua aqui, eu quero pegar, eu quero saber o que você está falando sem precisar mostrar o teu rosto. Não deves admitir intimidade entre a tua honestidade e a tua beleza. Caraca, estou com uma ereção gigante, gente. Fábio, solta o texto. Fecha o teu olho. Será uma floresta. E está vindo um animal. Que animal é esse? Um javali. Um javali, você é um homem duro, come pra caralho. Certo. Você precisa ser mais sensível com você mesmo. O javali abre o envelope e te fala uma frase. Que frase é essa? Oi. Isso, o javali é sucinto. O cara foi lá na floresta e vai falar só oi. Podia falar pra caralho, mas não. Sim. Agora você sentou em cima do javali e você vai no ouvidinho dele falar uma coisa. Que coisa é essa? Oi. Isso. Fábio, eu vou marcar com você quatro vezes por semana, tá? Obrigada. Pode vir. Muito obrigada. Três horas por dia. Três horas por dia. Qual é a sua relação com a internet? Porque a internet é uma coisa relativamente nova pra nós que somos relativamente velhos. Você declama coisas bonitas. Você tá aqui ainda, Fábio? Eu tô pensando no texto ainda aqui. Tá passando aí totalmente demais, capítulo dois, gente. Será que é Juliana Paz? Eu fiz um período esse ano. Eu peguei umas letras de música e aí eu lia. Eu posso pedir pra você fazer o mesmo aqui? No quadro Letras Escrotas. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Falar é complicado. Quero uma canção. Bom? Chibom. Chibom? Bombom? Dig, dig, dig. É, hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer que vai rolar bunda lelê. Que eu te ensino a fricotar. Fricote do fogo. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. Toma, 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 toma. Tô ficando atoladinha. Esse turu, turu, turu aqui dentro. Porque, sabe, tchururu, tô louco pra ver, te ver, de bigodinho, fininho, cabelinho na régua. Senta, 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 senta. Maravilhoso! Faz muito bem, devia declarar mais funk. Fábio, você é um excelente pai. Você é o ídolo dos seus filhos. Ah, eu tenho uma relação com eles incrível. Que tipo de pai é você? Você é um pai inseguro, um pai culpado? Tô falando, tá passando um friço agora com... Nem com a Clara, não, é com o Rafa. Educar o Rafa é muito difícil. Ele é muito novo ainda, ele não tem os dentes. É muito complicado pra mim. É engraçado, né? Eu acho que a gente tem duas opções, assim, quando a gente tem um filho. Ou a gente passa, né? Se a gente tem um lado mais conservador, a gente passa as tradições, né? A gente passa os ensinamentos que a gente viveu. Ou a gente também observa quem tá nascendo agora, né? Que ser é esse que tá nascendo agora, né? Então, o que a gente tem que aprender? É. Porque eu também não sei pra que mundo a gente tá indo. Tão rolando, né? Já tem projetos de vida em Marte, já tem coisa de chip no cérebro. Eu tô com o meu, você não tá ainda, não? Não. Eu tô com o treino. Eu fico pensando que, assim, eu acho que a minha filha, por exemplo, a Clarinha, ela já vai estar tão mais esclarecida com tudo. Às vezes eu acho que coisas que são grandes questões pra mim, ela vai falar, mãe, por favor, tô falando há muito tempo, não? Mas, por exemplo, o meu filho não é machista. Então, se eu for falar sobre isso com ele, ele já não é machista. O Rafa, seu filho tem quantos anos? Ele é um pouquinho mais velho que o Rafa. Eu vou ter que buscar ele na escola, inclusive. Daqui a pouco eu tenho que dar uma corrida. Mas o Rafa, ele, por exemplo, um dia eu cheguei pra ele e falei uma coisa muito machista, que é, Rafa, você não acha maneiro, sei lá, eu só ter tido relações com os meus namorados, não sei o quê, uma coisa que antigamente tinha algum valor e que sempre foi uma estupidez. Ele falou, não, cara, eu acho você muito burra. O Rafa já é dessa geração que já acha muito estranho alguém falar que uma mulher não pode ter pelos na axila. Ele já acha, tipo, nossa, vocês estão perdendo tempo com isso, a decisão é de cada um. A minha filha, por exemplo, ela já é empoderada. Ela já fala com, né, com autoridade sobre as coisas que ela faz, sabe? Mas eu tô só assistindo, assim. E essa troca, essa troca sempre de uma conversa honesta, eu não tenho nada pra esconder pra eles, então sempre que eles trazem algum assunto, a gente vai na brodagem, assim. Eu não me coloco verticalmente, assim, sabe? De pai pra filho, sabe? Tipo, é sempre uma conversa legal, entendeu? O tempo vai, sei lá. O tempo vai? Hã? Só uma coisa que o tempo vai? É, o tempo vai. Não tem que terminar a frase, não. Joga a frase, a galera se foda pra entender. Eu, agora tem que mastigar a frase pra você? Não, é uma coisa que o tempo... O tempo vai e foi. E você se transformou muito na pandemia. Cara, eu vi você de sunga, não sei onde, sei lá, e da praia, e lutando jiu-jitsu. Sim, muito, 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 muito. Eu acho que eu deixei pra trás tudo que tava no negativo, assim. E aí é um fluxo, né? Aí as coisas boas vão aparecendo, vão vindo, vão surgindo, e isso... Eu acho que a positividade traz positividade. Eu acho que é tudo uma coisa só, na verdade, né? É o jeito que a gente olha pra vida. Quando a gente olha com positividade, com força, com amor, cara, tudo que vem, vem dessa maneira. E o que vier contra, não entra. Não entra. Não entra. E você se casou? Olha, eu espero tá mais junto dela do que nunca. Eu acho que esse é um encontro que eu não escolhi, sabe? É um encontro que... Te escolheu. Eu também conheci o Rafa, falei, caralho, você fez uma alhação, não rola, ele possa usar o banheiro. De repente, chupei o pau dele, grávida. E tamo junto. Do nada. Por causa de usar um banheiro. Sabe assim? E a gente nunca mais se desgrudou. Eu também nunca mais chupei o pau dele, mas assim... Teria mais filhos? Sim, com certeza. Comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.